Antes das reformas educacionais promovidas pela Proclamação da República, a educação no Brasil era rígida e elitista. Havia uma enorme distância entre adultos e crianças e predomínio das atividades intelectuais sobre as manuais e mecânicas. Sem método nem sistematização. Muitas escolas tinham um só professor. A ideia de educação estava associada à imobilidade do aluno, à obediência incondicional, à memorização e ao castigo. Como relata Olavo Bilac em uma crônica de 1908, as crianças eram educadas para melancolia. Nunca fui verdadeiramente menino e nunca fui verdadeiramente moço. Fomos todos criados para gente macambúzia e não para gente alegre. Nunca nos deixaram gozar essas duas quadras deliciosas da vida, em que o existir é um favor divino. Os nossos avós e os nossos pais davam-nos a mesma educação que haviam recebido. Cara amarrada, palmatória dura, estudo forçado e escravização prematura à estupidez das fórmulas, das regras e das hipocrisias. É preciso estar quieto, é preciso ser sério, é preciso ser homem. Tanto nos recomendaram isso que ficamos homens. E que homens? Céticos, tristes, de um romantismo doentio. Após a república, no entanto, os ventos frescos da liberalidade, do cientificismo e do método educacional chamado intuitivo, vieram libertar os estudantes do jogo da apatia, da decoreba e da punição, baseados nos princípios do educador suíço Johan Pestalozzi, que por sua vez inspirou-se na filosofia de outro revolucionário suíço, Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores pensadores da revolução francesa, e autor de Emílio, tratado pedagógico em forma de romance. Rousseau defendia no livro que se devia educar uma criança respeitando a sua natureza interior naturalmente boa, com um ensino progressivo que acompanhasse cada estágio infantil. É aí que entra Pestalozzi, concretizando a ideia russoniana pelo método intuitivo. Apelidado de lição das coisas, baseava-se na intuição, nos sentidos, na observação, levando em conta as características infantis, curiosidade, imaginação, inquietude e recriação. Essas coisas das lições consistiam em novos materiais didáticos como estes, que davam ao aluno chance de experienciar o conhecimento antes de conceituá-lo. Para Pestalozzi, o desenvolvimento já está dentro da criança, como a natureza interior de que Rousseau falou. E ao educador cabe trazer à tona aos poucos todo esse potencial infantil, com a ajuda das coisas. Pelo método, o educador reduz cada matéria a seus elementos mais simples, explica uma dificuldade de cada vez. Atribui a cada lição um objetivo e desenvolve a ideia mais do que a palavra. Começai pelos sentidos e nunca ensineis a um menino o que ele pode descobrir por si mesmo. Logo após a Proclamação da República, imbuídos da crença positivista na educação científica como agente do progresso e autonomia, quatro personagens fazem uma revolução tão grande no ensino normal paulista, que acaba virando paradigma de todos os outros estados brasileiros. O jornalista e político Francisco Rangel Pestana, o médico e professor Antônio Caetano de Campos, o professor e político Gabriel Prestes e o primeiro governador republicano do estado de São Paulo, Prudente de Moraes. Pestana como redator da legislação sobre instrução pública na nova Constituição e mentor pestaloziano do novo ensino normal paulista. Caetano como primeiro diretor da escola normal e concretizador pestaloziano das ideias de Pestana. Prestes como deputado defensor do professorado e futuro diretor da escola normal. Todos com o aval de Prudente de Moraes. Caetano, além de médico da Santa Casa de São Paulo e diretor do Beneficência Portuguesa, era um apaixonado docente de biologia em várias escolas paulistanas. Entre elas, no Colégio Pestana, da senhora Rangel Pestana, onde, aliás, aplicava-se o método pestalozio. Rangel Pestana indicou Caetano a Moraes para que assumisse a reforma educacional paulista em seu lugar, pois ele integrava, naquele momento, a Assembleia Constituinte da nova legislação republicana. Caetano planificou as ideias de Pestana em dois meses e, em 12 de março de 1890, como novo diretor da escola normal, deu início às reformas educacionais em São Paulo, com basicamente sete grandes inovações, dentro de uma nova concepção de infância. A nova escola normal da República vinha com mudanças no currículo, englobando dez disciplinas, além de ser gratuita, aberta a ambos os sexos e ofertar dois níveis de especialização, primário e secundário. Com o auxílio da professora norte-americana Miss Marsha Brown e da brasileira treinada nos Estados Unidos, Maria Guilhermina de Andrade, ambas especialistas no método pestalozio, foi criada a Escola Modelo do Ensino Primário, anexa à escola normal. Lá, ao mesmo tempo em que as crianças seriam educadas pela reforma, os novos professorandos poderiam praticar o novo ensino sob padrões específicos e supervisão experiente. O método a ser ensinado na escola normal e praticado na Escola Modelo e em todas as outras escolas deveria ser o intuitivo de pestalozio, praticado de preferência em edificações que despertassem no aluno autoestima e orgulho da sua nova condição de cidadão republicano. Um exemplo? O prédio da nova Escola Normal da Praça da República, construção monumental. Foi criado também o novo ensino primário com duração de oito anos, dividido em dois patamares, elementar e complementar, cada um com quatro anos. As escolas públicas isoladas foram reunidas em grupos escolares de graduação primária, regidos pelas mesmas regras de ensino e com classes organizadas segundo o nível de adiantamento dos alunos. Havia ali a busca da deselitização e democratização do ensino primário. A nova escola fundamental tinha cinco características bem republicanas. Era pública, universal, gratuita, obrigatória e leiga. E, finalmente, verticalização do sistema de ensino em três níveis. Primário, secundário e superior. Incluía-se o jardim e pré-primário, ginásio, as escolas profissionalizantes e, ainda, as escolas noturnas de alfabetização de adultos. O pesquisador Casemiro dos Reis Filho, em seu livro A Educação e a Ilusão Liberal, que relata as origens da Escola Pública Paulista, reafirma o caráter libertário de Caetano e seus pares. Para eles, a razão de educar o povo era garantir-lhe autogoverno e autonomia. Na página 61, Reis Filho reproduz uma carta assinada por Caetano. Sem o preparo intelectual, nenhum povo está apto para as conquistas do progresso, como nenhum homem está armado para as lutas do trabalho. Em 1891, dois anos após assumir a direção da escola normal, Caetano faleceu subitamente com a idade de 47 anos, assumindo em seu lugar Gabriel Prestes, que continuou sua revolucionária obra educacional. Aprende em sua escola,